Juliano Amaral do Old Rust, seja bem-vindo aqui ao Rockcast, tudo bem? E aí, Henrique, tranquilo, tudo de boa? Bem, e você? Maravilha, cara. Pô, antes de mais nada, obrigado por ter topado dar essa entrevista, principalmente porque o EP novo de vocês tá muito legal, tá um puta som, tá bem gravado, tá um som bom e as músicas são músicas muito potentes, né? A gente até já emenda aqui na primeira pergunta, porque não é simplesmente um EP, né? Vocês compuseram e gravaram, né? Essas músicas, elas têm uma peculiaridade por trás, que são músicas da antiga banda Hardcore Fan, né? Sim, isso. Então, acho que foi até um gás a mais, né, pra essas gravações. Então, microfones à vontade aí, cara, porque o EP tá bem legal, né? Bom, antes de tudo, muito obrigado, Henrique, pela oportunidade, né? Que pra nós, que é uma banda independente, qualquer espaço que nos dê local de fala, assim, pra gente poder falar sobre o nosso som é muito importante pra nós, né? E o Hardcore Fan, cara, o Hardcore Fan foi uma banda que rolou ali no começo dos anos 2000, né? Na cena do Guarujá, que era uma cena, assim, muito peculiar, porque a galera só tocava aqui, na verdade, né? Poucas bandas saiam pra tocar em Santos, né? Porque você conhece o Guarujá, né? Guarujá pode ser uma ilha, tem uma balsa que dificulta pra poder sair daqui. Então, pra gente, moleque, ir pra Santos sempre era um gasto a mais, né? E tudo mais. Então, era uma cena que a gente tocava em casas, assim, né? Alugava a casa, fazia a festa, cada um levava o seu equipo, né? E tocavamos juntos, e tínhamos outras bandas que também faziam parte disso, né? E o Hardcore Fan foi uma banda que surgiu aí nesse cenário, né? Que quem fazia parte dele era o Tizil, que é o nosso vocal, né? Hoje, o Luiz, o Alex, que é o nosso batera, né? O Nando, que era o outro guitarra, o Patrick e o Galo, né? Que era o vocal. E é interessante que, pra mim, especialmente, pro André, que é o nosso outro guitarra, foi uma banda, assim, que foi... Sabe quando você é moleque e você vê a banda dos caras mais velhos fazendo a parada e você fala, nossa, eu posso fazer um rock também, tá ligado? Não é só no disco que existe. Existem pessoas na minha cidade tocando um som autoral, fazendo música, né? Então, eu, moleque, os caras eram, tipo, a referência pra mim, né? Tanto pra mim, quanto pro André. E era uma parada, assim, que eles ficavam, sábado e domingo, inteiro, eles montaram um estúdio na casa do Beto, que era um brother, com esses estúdios, na época, assim, com caixas de ovo, sabe? Com as paradas de barata correndo atrás, né? Essas coisas bem underground, ali. Bem do it yourself, né? O genuíno do it yourself. É, total, né? O Alex e o Tzio já se conheciam de antes, porque eles jogavam futebol, futsal, junto, né? E aí, fizeram a primeira bandinha antes, chamado Verbo Local, que é depois que acabou se tornando o Radicor Fan, né? E aí, eles passavam o sábado e o domingo inteiro, tocando nesse estúdio bizarro, assim, né? Bem underground. Gravaram muitas coisas, sabe? Em fita ainda, é ainda aquelas paradas de gravar a fita, passar o som de uma fita pra outra, aí gravar outro instrumento, aí passar pra outra fita, aí somar o som das duas fitas, uma terceira fita, é poder, saca? Aquelas coisas bem rudimentar. Sistema MacGyver de gravação. É, é. As paradas bem rudimentares, né? Tanto que quem gravava pra eles foi até o Patrick, que é quem gravou esse EP hoje em dia, né? Que era o baixista. E eu falo pra ele, falo, Patrick, você é o rei de tirar som bom e pouca coisa, tá ligado? Você não tinha nada e lapidava, assim. Então, foi uma banda que abriu muito espaço na cena da minha cidade, aqui do Guarujá, né? Foi a primeira banda que começaram a falar, assim, das bandas de punk hardcore, né? Começaram a falar em Santos, a galera começou a ouvir, começou a conhecer, foi tocar lá, a galera ouviu e falou, nossa, banda muito legal, assim. E foi muito importante na minha história e na história do André, pra gente, na nossa formação como músico independente, assim, né? E aí, anos depois, né, que passou, assim, uma vez conversando com o André, né? Foi que o André teve a ideia, falou, mano, a gente precisa gravar essas paradas do hardcore fã, porque era muito bom, só que as gravações são toscas, porque era equipamento que tinha na época, é bom pro equipamento que foi usado, mas é tosco, né? E aí surgiu a ideia, né? A gente falou com o Alex e com o Tizio, vocês toparam, eles toparam, aí falamos com o resto dos caras que tocavam no hardcore fã, pra ver se não teria... Se ninguém iria se desagradar, né? E tal, todo mundo apoiou, né? E aí foi, caiu pra dentro do estúdio, o Patrick, que era o baixista, que era irmão do Alex, foi quem gravou pra nós, aí mixou, a gente mandou lá pro Mário, que é um amigo nosso, que toca no Fast Fire do Rio, toca no Triunfo lá do Rio, que tem um estúdio lá, né? Chamado Um Só, aí ele mixou, masterizou, e deu uma luz pra parada, porque a gente já sabia que ia ficar uma parada muito legal, né? Porque se daquela forma tosca era bom, a tecnologia de hoje não tinha como dar errado, né? Essas cinco músicas, né, que vocês escolheram do hardcore fã, né? Como é que tá os fãs que curtiram a banda e tal, vocês sentiram também esse reforço aí, deu uma crescida na banda por causa do DCP, em relação aos antigos fãs do hardcore fã? Cara, deu sim, assim, né? Primeiro que os próprios caras do hardcore fã gostaram muito, né? Os caras que tocavam, tipo, o Nando até falou assim, falou, mano, não lembrava que a música era desse jeito, que a música era boa desse jeito, né? E tal, mas, mas o lance da gente levar o som do hardcore fã pra estrada, que a gente tocou bastante no ano passado, fez também agregar muita gente, né? Porque, querendo ou não, o hardcore fã foi uma banda pequena daqui do Guarujá, da Baixada Santista, então não teve tanta gente fora da cidade que conheceu, né? Eu até posso te mandar depois um vídeo que tem no YouTube de um show deles da época, assim, que você vai ver que é uma coisa muito underground, onde era. Só que o som que os caras faziam era muito diferenciado, né? E aí a gente tá vendo como era diferenciado agora, porque a gente toca nos shows, o EP tá sendo muito bem aceito pela galera que já curtia nosso som e que nem imaginava que existia o hardcore fã, nem imaginava o quão importante foi pra nós, o hardcore fã. Eu vejo os parâmetros lá no Spotify, as músicas do EP hoje são umas das mais ouvidas, sabe? Em vários playlists estão ouvindo, então a gente tá vendo que tá sendo muito bem aceito, o que é foda, assim, né? A gente... Pra mim tá sendo especial, assim, que é aquele lance de que eu vi, quando o moleque, o som dos caras, aquilo fez eu me engajar em ter uma banda, em acreditar que eu posso ter uma banda, eu posso ir pra frente, né? Tem toda uma história, toda uma trajetória até estar aqui e eu vendo que o som dos caras tem essa potência, né? Que é uma coisa que é meio que atemporal, né? Mesmo sendo desconhecido, as pessoas ouvindo agora continuam tendo o mesmo impacto que teve em mim quando o moleque, assim. O lado, entre aspas, bom disso é que, assim, uma boa parte da banda é o Old Rust, né? Então, assim, é super justo, né? E genuíno, né? Vocês regravarem o Hardcore Fan, vocês estão pensando já em resgatar mais músicas da banda? A gente escolheu cinco de um disco de dez músicas que eles têm gravado, né? Que a gente achou que tinha mais a ver, assim, conosco, né? Porque o nosso som é parecido com o Hardcore Fan, só que a gente tem outros elementos, né? A gente tem uns elementos meio progressivos, né? Uma parada meio diferente, assim, em relação ao Hardcore Fan, né? Nesse momento agora, a nossa ideia, depois de trabalhar a ECP, de trabalhar esses shows, né? É focar em gravar mais músicas inéditas nossas, né? Mas nada impede, no processo mais pra frente, a gente fazer uma parte dois, talvez, né? De pegar outras músicas que são muito legais, assim, do Hardcore Fan e botar pra frente. Só que planejado a gente ainda não tem, né? Mas também como a gente é uma banda independente, a gente não tem planejamento de muito longo prazo, né? Não dá pra ter, né? É, não dá, né? Então, mas o que a gente sabe é isso. Tanto que antes desses shows que a gente vai fazer agora, a gente já vinha no processo de composição, né? Já tem algumas músicas compostas. Depois desses shows, depois de agosto, a nossa ideia é voltar pra estúdio pra compor mais músicas e, no final do ano, gravar um outro EP de inéditas, assim. Os temas que vocês falam, que vocês abordam nas letras, até mesmo no EP, que é um EP de resgate de uma banda que já não existe mais, mas mesmo são temas urbanos, né? Então, são temas que tem muitas pessoas que se enxergam nas letras, nas situações, né? Eu acho que pra uma banda, principalmente de punk, de hardcore, isso aí é vital, né? Isso é grande parte a habilidade do Tzio, sabe? Porque ele escreveu uma parte das letras, algumas letras fui eu que escrevi, mas mesmo as letras que eu escrevi, foi muito... o Tzio me ensinou muito sobre compor letra, sabe? E ele tem uma parada que eu até já falei pra ele que talvez você tenha percebido isso, ele tem uma parada que é muito de rock brasileiro mesmo, rock brasileiro, sabe? Que é uma poesia, assim, né? E tem um lirismo nas letras dele que tem uma poesia que é de rock legião urbana, sabe? De rock brasileiro, eu acho que isso também tá meio que no inconsciente das pessoas, isso faz também ter uma... uma parada que elas se sentem conectadas, né? Esse lirismo que ele tem, né? E ele consegue falar, escrever, né? Sobre temas que às vezes são até pesados de uma forma bonita, assim, poética que eu acho... Eu, né, sou suposto... Eu sou... Esqueci a palavra. Suspeito. Suspeito, né? Qualquer coisa, porque eu sou fã do cara, né? Eu não tenho vergonha de dizer que sou fã do cara, que eu papo junto, né? Mas eu acho que ele tem uma habilidade de escrever sobre a vida, né? Sobre o cotidiano de uma forma muito bonita e muito sincera e real ali, né? E também ele vai na ferida, sabe? Não fica... Não fica enchendo de flores. Floreando, né? É, é. É, e assim, a gente, né? A gente tem acompanhado aí noticiário, né? O cotidiano dia a dia aí da Baixada Santista não tem andado muito suave, né? Então... Não, não. Eu acho que isso também aproxima um público, né? Da banda, né? Que justamente fala com o dedo nas feridas, né? Isso é uma conexão genuína, né? Uma conexão preciosa. Então, eu acho que a forma como vocês abordam, principalmente desses últimos anos, aí tá... Vocês acharam a medida da receita? Pô, valeu, mano. É, a gente... A gente até não era tão posicionado antes do nosso hiato, né? Que durante... Entre 2015 e 2017 a gente deu uma parada ali porque... Eu vejo que hoje, olhando, né? Com o distanciamento histórico, eu vejo que a gente não sabia meio que pra onde ir. Começamos a derrapar e começamos a nos estressar e aquele lance de vamos dar um tempo que talvez eu precise ficar um pouco sozinho, um pouco longe de você pra voltarmos, né? E aí, quando a gente voltou em 2017, né? As coisas estavam muito mais violentas politicamente, né? E a gente sentiu necessidade como cidadão, né? Como trabalhadores de nos posicionarmos. Por quê? Porque a gente percebeu que mesmo nossas letras estando explícito, a forma que a gente pensa, a forma que a gente vê o mundo, né? As pessoas não estavam entendendo, assim, a forma que a gente vê o mundo, sabe? E aí, a gente decidiu, assim, né? Falando, não, a gente é uma banda posicionada, a gente tá do lado da classe trabalhadora, a gente tá do lado das minorias, porque nós somos, né? Minorias, né? E por aí vai. E no primeiro momento, muita gente torceu o nariz pra nós, aquela galera que acredita que não tem que misturar rock com política, não tem que misturar música com política, né? Mas eu acredito que tudo é político, né? A nossa vida é... O ser humano é um animal político, então a nossa vida também é política, né? Você não se posicionar é você se posicionar, sabe? Eu acredito nisso, não dá pra você ficar em cima do muro, né? E... E aí, né? Nesse processo foi amadurecendo essa forma de a gente abordar as coisas, a forma de a gente se posicionar também, porque também não é porque... Pelo menos, vou falar eu como indivíduo, né? Eu como indivíduo sou o cara que tô com o pé mais na esquerda radical, né? Eu não posso esquecer que o cara que está supostamente do outro lado é da classe trabalhadora como eu, né? Então, ele tá culpado por um discurso, eu não posso perder a ternura, né? De tratá-lo, né? E é isso que a gente busca ter, né? Endurecer, mas manter essa... Essa forma... Manter essa ternura, né? Porque é o outro lado, né? Tem muita gente que está no outro lado que na verdade não está. Ela só acredita que está do outro lado, né? Foi cooptada com uma ideologia, com uma série de discursos, uma série de mecanismos, uma série de dispositivos que a sociedade tem, né? Pra que se mantenha uma ideologia vigente, né? E a ideologia vigente, ela é feita pela classe que comanda, né? É isso. Ah, sempre foi, né? Sempre foi. Mudam as bandeiras, mas a intenção de quem está lá em cima é sempre a mesma, né? Passar por cima. Exato, né? Então, eu não posso esquecer que ele é um trabalhador, né? Claro. E muitas nossas músicas, assim, surgiram de discussões desse tipo, né? Tem até na música específica, assim, do EP anterior, a ex do Hardcore Fan, que o Crônicas Caissara, né? Que é uma música contra a história, né? Do falecido Toquinho, que era um criminoso do Santo Antônio, dos anos 90, né? Mas que ele era um criminoso, mas que pra galera do Santo Antônio, ele ajudava pra caramba, porque ele saqueava mercado, ele fazia umas coisas desse tipo, mas também matou muita gente, né? Então, a música aborda muito isso. Não é fazendo um juízo de valor sobre o cara, né? Mas falando sobre o que acaba acontecendo na periferia e que as pessoas não observam, né? E, às vezes, elas estão na periferia, mas elas também não observam, né? E aí tem um outro som, né? Que ela fala sobre racismo, né? Chamada Sobre Muros e Pontes, né? Que ela surgiu, na verdade, assim, de uma discussão que eu tive lá no estúdio, que a gente sai, o Jamel, né? Com um cara, né? Que eu não vou ficar mencionando o nome que não merece, assim, não vou dar palco para o maluco, mas com um cara que estava tendo uma visão bem racista, assim, né? Bem racista, mas aquele racismo estrutural, né? Porque muitas vezes as pessoas acreditam que, ah, eu tenho um amigo preto, eu sou casado com uma mulher preta, então, por causa disso, eu não tenho racismo nenhum. Não, racismo não é uma questão estrutural, né? Até eu, que sou preto, se eu não prestar atenção, acabo reproduzindo, né? Porque é algo que está na estrutura da sociedade, né? E aí, aí a música surgiu disso, né? E está falando disso para mostrar como as nossas músicas têm a ver com o cotidiano mesmo, tem a ver com as coisas que a gente vai vivendo, né? Tem uma outra música, né? Do disco, que aí foi a primeira música que eu escrevi para a banda também, que é a Copy, né? Que fiz um anagrama para comportamento operacional de perseguição, que ela surgiu depois que eu tomei umas porradas da polícia na esquina de casa, sabe? também uns tapas na cara da polícia e aí, daquele ódio que eu senti, né? Eu escrevi essa música. Dívida, fala sobre dívida, né? Fonte dos Desejos, fala sobre como o capital vai, vai, vai usando nós, nós, né? A classe trabalhadora, só como, é, não é nem combustível na máquina, acho que a gente é só o óleo, né? Para manter ela funcionando, né? E por aí vai, então, todas as suas músicas, né? Elas abordam coisas que a gente observa, coisas que a gente vive, né? E acho que por isso que acabam trazendo essa veracidade, assim. Eu acho que é importante a gente estar sempre aí tratando de temas variados, bandas variadas, então, eu te agradeço aí pelo papo, o EP tá muito legal, né? Muito obrigado, Henrique. Tá consistente, Tá uma pancada boa aí. Obrigado. Muito obrigado. Não, e novamente, eu que agradeço aí pelo espaço, sabe? Pra gente, pra toda uma cena, né? De banda independente, é muito legal que canais como o seu abram espaço pra bandas independentes, né? Tipo, e eu, quando, né, veio o convite, até eu olhei e falei, caraca, mano, o canal ontem, anteontem, entrevistou a Noelle, outro dia entrevistou o André Asquice, sabe? E eu, tá lá na entrevista no mesmo canal, sabe? Tipo, é importante, nem pra minha banda estar crescendo, mas pra cena que existe, sabe? Que tem muita banda legal, tem muita banda brasileira boa, nova, sabe? Nova de 10 anos, aí assim, né? De 10 anos pra cá, que a galera não conhece, sabe? Tem muito show bom acontecendo semana, então, eu só tenho a agradecer, né? Que é assim que as coisas, que as coisas vão ganhar a luz, né? Feliz que você também tenha curtido aí. Muito, muito massa mesmo. O espaço tá sempre aberto aí pra outros lançamentos, vai ser sempre um prazer conversar com vocês aí. Boa sorte aí com os shows, com a banda, né? E, meu, não parem mais, cara, nem continuidade a essa química aí que tá funcionando. Muito obrigado, Henrique, obrigado aí novamente. Obrigado aí todo mundo que vai assistir, né? De manhã, à noite, madrugada, que a internet tem essas coisas, né? Pra posteridade, até quando a gente estiver cheio de cabelo branco, né? E é isso, valeu demais. É isso, valeu. Tchau.